Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Hoje é um dia muito especial, dia 27 de outubro, aniversário do meu amor E eu vou falar sobre uma festa temática que eu fiz há muitos anos atrás Na verdade foi o nosso segundo ano de casado Nós casamos em 1997, esse ano a gente completa 19 anos de casados Então assim, foi uma festa que aconteceu há 17 anos atrás, uma festa temática Porque foi exatamente como nessa semana Dia 27 caía durante a semana e o final de semana era justamente o final de semana do dia das bruxas E aí a gente comemorou, eu fiz uma festa surpresa pra ele Chamei todos os nossos amigos e todo mundo foi assim, no clima realmente Naquela época nós filmamos Então assim, essa daqui é uma fita, um VHS, que foi o VHS que eu fiz Esse aqui da foto é o maridão com a fantasia que eu escolhi pra ele, que era do pânico O nome do filme da festa é Uma Noite de Dar Arrepios Então eu botei aqui, comemoração dos 26 anos de Klaus E na contracapa, no verso da fita de vídeo, isso era como as fitas ficavam numa locadora Então eu fiz como se realmente fosse um filme Tem uma história falando do aniversário, inventando uma história macabra Claro que a filmagem é uma filmagem muito antiga, era uma filmadora caseira, lógico Ainda não tinha iluminação, só profissional realmente que tinha isso Que não era o nosso caso Então a filmagem tá muito escura, claro, não dá pra ver muita coisa Mas eu vou mostrar pra vocês algumas partes que eu acho assim, muito bacanas E que eu acho que ficariam ainda muito bacanas se fosse uma festa hoje em dia Já deixa seu joinha aí, porque tá uma festa linda de se ver Deixa seu joinha também, porque é aniversário do maridão Deixa um beijo pra ele aqui nos comentários E vem comigo Ó, ó a festa Olha as minhas luzinhas ali piscando Ali bem no centro tem uma abóbora que também tá aqui no meu cenário piscando É, muita teia de aranha indo lá pro lustre Gente, que filmagem péssima, não dá quase pra ver nada Mas tem uma mortezinha, tem um castelo ali macabro Ó, fantasminha no teto, né? Quando filmou a mesa assim de longe no teto você via que tinha vários panos pendurados Eram fantasmas presos no teto, né? Aí ó, uma caveira Ó, um castelo Muita teia de aranha A teia de aranha ela vem de ensaco, né? Pra você ir abrindo e espalhando nos locais Muita teia de aranha ela vem de ensaco, né? Muita teia de aranha ela vem de ensaco, né? Muita teia de aranha ela vem de ensaco Muita teia de aranha ela vem de ensaco, né? Muita teia de aranha A teia de aranha Muita teia de aranha ela vem e bem brinda É um caixão, né? É a tampa de um caixão. Isso era a porta do banheiro. Quando você abria, tinha vários pedaços, várias tiras de papel crepom, que eu pendurei, né? Pra fazer aquela coisa tipo teia de aranha mesmo, né? Pra você poder entrar no banheiro, que era o banheiro lá do prédio onde a gente morava. Aí bordei uma toalhinha que eu tenho até hoje, tem foto dela lá no blog. Uma toalhinha com o nome do Klaus, a data, né? E coloquei algumas coisas, ó, uma teia de aranha, um fantasma lá no alto. Fiz uma lumináriazinha porque no banheiro só tinha uma lâmpada. Então eu cortei na cartolina uma luminária com vários morcegos. Tá vendo? Aí coloquei papel celofane pra dar ali na parede. Dá pra ver os desenhos, né? Dos morceguinhos. Ficou muito bacaninha. Ó, transição já! Tá pensando o quê? Essa mesa aí foi uma mesa muito legal. Eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Ó, a máscara do capeta. E aí, em cima do corpinho dele vinha escrito assim, esquente-se aqui. E essa era uma mesa que só tinha bebidas quentes. Ó, a transição de novo. Ó, só tinha petiscos. Ó, vim de codorno, ó, canapézinho. E bebidas quentes. Eu vou falar um pouquinho mais dessa mesa pra vocês. Mas eu vou contar pra vocês rapidinho uma historinha sobre essa mesa das bebidas. O que que acontece? Quem me conhece sabe que eu adoro garrafa de bebida. Adoro mesmo. Eu não bebo nada, não bebo nem cerveja. Não bebo nada, 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 nada mesmo. Mas eu adoro garrafa de bebida. Eu tenho, assim, loucura por garrafas diferentes, sabe? Quando eu decidi que eu ia fazer uma festa surpresa pro Klaus, o que que eu fiz? Eu fui comprando bebidas. Que eu falei, pô, os meninos gostam de beber pra caramba, né? Falei, eu vou comprando bebidas devagarinho, né? E no dia eu coloco, faço uma mesa, né? Só com bebidas quentes. Só que aí, assim, eu fui no mercado comprar. E aí, o que que eu fiz? Eu anotei as garrafas. Nessa época, a gente tinha um bar em casa. Porque assim que eu casei, eu fiz questão de ter um bar, né? Quem chegava na minha casa achava que ali tinha algum pinguço. Não era. É porque eu sempre gostei de garrafa de bebida, realmente. Então, foi um móvel, assim, que eu fiz questão. Eu queria um bar na minha casa, ponto, né? Enfim, e aí, o que que eu fiz? Anotei o nome das bebidas que tinha no nosso bar de casa, né? Falei, vou comprar essas bebidas pra ter no dia da festa, tá bom. Quando eu cheguei no mercado e vi o preço de um uísque, falei assim, Jesus, mas eu não vou comprar mesmo, né? E aí, assim, digamos, né? Vou botar mais ou menos o preço de hoje, né? 200 reais, né? Enfim, o uísque a gente tinha em casa. 200 reais. Falei, não, não vou comprar uma garrafa de uísque a 200 reais, a cento e tantos reais. E aí, eu fui descendo, né? Na prateleira do mercado, né? Ah, pô, encontrei um a 99. Ah, encontrei um a 89. Encontrei um a 100. Bem, enfim. E eu cheguei naquele uísque de 9,90, né? Vamos botar o preço de hoje. Cheguei naquele uísque, assim, que era 1% do valor, né? Daquele que eu levei anotado. Falei assim, quer saber? Eu não bebo mesmo. Falei, vou levar esse mesmo. E aí, eu comprei, assim, o uísque, o mais barato. Batida, tinha tudo que era batida, né? De coco, de menta, de sei lá o quê. Enfim, tinha batida de tudo, a mais barata. Todas as bebidas tinham ali. Mas eu comprei de tudo, do mais barato, tudo assim. Nessa base, é só pra vocês terem noção do que que eu comprei, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uns rótulos, escrito assim. Era uma caveirinha, né? Com aquele símbolo, né? E escrevi, cuidado, veneno, né? E assim, todas as bebidas que eu comprei, você não identificava que bebida era. Você tinha que beber. Eu não bebo mesmo, então pra mim era indiferente. O que que eu fiz? Tirei todos os rótulos de todas as garrafas e coloquei o rótulo que eu fiz no computador. Eu mandei imprimir e tinha aquela caveirinha, né? E cuidado, veneno. Enfim, todo mundo bebeu, não sobrou nenhuma garrafa com bebida dentro, com uma gota de álcool dentro. Todas as bebidas foram embora. Mas no dia seguinte do aniversário do Klaus, assim, não teve um amigo dele que não tivesse ligado. Pô, o que que botaram naquelas garrafas? Que merda? Era aquela de veneno e tal. Pô, minha cabeça tá estourando e tal. Todo mundo ficou com a cabeça explodindo no dia seguinte da festa, mas assim, não sobrou nada, né? Foi uma mesa que foi assim, bora. Quando a gente acendeu as luzes, sabe? Caraca, não tem nenhuma gota, vocês bebem pra caramba e tal, mas ó, tudo bebida faz jutaça. Tudo bebida vagabunda, assim, das piores que você possa imaginar, eram as que eu tinha comprado. Mas, enfim, acabou é porque tava bom, né não? Ó, na parte de comida, o que que a gente tinha? A gente tinha, além dos petiscos, né? Vocês viram aí dois bolos salgados, ó. Um que tem uma abóbora e um que tem um morcego. Aí era um outro cantinho, ó, uma máscara de bruxa. Na frente dessa bruxa eu botei uma escadinha e um fugareirozinho, né? Aqueles fogõezinhos de acampamento. E ali ficava um cachorro quente, né? Na frente disso eu coloquei um caldeirão desenhado. Aí era a entrada. A entrada da festa, ó, era a recepção do prédio, né? Que eu pedi pra deixar a luz apagada. Porque ali fora já tinha, assim, uma decoraçãozinha bem legalzinha. Ó, aí é o Klau chegando na festa dele mesmo. E aí é o Klau. 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 Ó, lá vem um efeito. Agora a gente acendeu as luzes, ó. No teto dá pra vocês verem que tem faixas abóbora e roxas. Isso tudo era feito de papel crepom, né? Naquela época a gente ainda também não tinha TNT. Então tudo que a gente tinha que fazer, que fosse assim, meio que descartável, a gente fazia com papel crepom. E eu usava muita faixa de papel crepom pra ficar assim, colorido. Ó, a gente tá fazendo uma brincadeira só pra ficar engraçadinho. Mas tem que pegar, ó. Mas tem que pegar o álbum. E o quê? Tá aqui dentro. E o álbum que você faz churroso. Não, tá churroso. Vai, Loura. É, Loura, né? Joga a capa. É, Loura, é muito mais bonito. Gostaram? Ah, ficou legal, não ficou, gente? Vários outros detalhes tem lá no blog também. Quem quiser dar uma olhadinha, passa lá pra conferir a postagem, ok? Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal e continua assistindo aí o restante do VEDO. E fica ligadinho nos próximos vídeos também, tá bom? Que novembro vai começar cheio de novidades, cheio de coisa bacana. Um super beijo, gente. Tchau.